Senhoras e senhores, bem-vindos ao canal e ao Boletim NSS. A Loi NSS aqui trazendo mais um boletim recheado de informação importante para manter você atualizado. Hoje, dia 10 de outubro, falaremos sobre os próximos pagamentos, as principais dúvidas sobre a Previdência Social, vamos esclarecer aqui para vocês. Traremos nossa charge do dia. E o abono extra, ele foi aprovado? Qual é o status atual? Tudo isso a gente vai te explicar aqui nesse vídeo. E para você que gosta do nosso canal, dos nossos vídeos, eu peço seu apoio para deixar o seu joinha, pois o seu like aqui no vídeo ajuda o YouTube a recomendá-lo a mais pessoas que também precisam ter acesso à informação. E para você que nos acompanha todos os dias, todas as manhãs, muito obrigada pela sua companhia, eu fico muito feliz em ter você aqui com a gente. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo. Eu sou a Ana Paula, se ainda não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho de notificação para receber todas as notificações. Assim, quando postarmos vídeo novo, você será notificado. Todos os dias, todas as manhãs, temos vídeo novo aqui no canal. E o INSS, todos os anos, divulga o calendário oficial de pagamento de todos os meses. Então, agora estamos aqui no mês de outubro, vai começar o novo ciclo de pagamento. Então, assim, você recebeu a sua aposentadoria, você recebe sua pensão, seu auxílio-doença, todo mês você recebe em uma data que é através desse calendário. Então, o seu próximo pagamento vai acontecer aqui, conforme eu vou te falar. Quem recebe benefícios até um salário mínimo, vai receber, começar a receber o seu próximo pagamento no dia 26 de outubro. Então, atenção à data para quem tem final de inscrição 1. E quem recebe acima de um salário mínimo, começa a receber no dia 3 de novembro, o pessoal que é final de inscrição 1 e 6. Agora, vamos esclarecer as principais dúvidas sobre a Previdência Social. Todos os dias aqui no canal, vamos trazer as principais dúvidas que vocês perguntam nos vídeos sobre a Previdência, tá? Começando do auxílio-acidente. Muita gente tem dúvidas sobre ele. Ele é um benefício pago ao trabalhador que sofreu um acidente e fica com sequelas que reduzem sua capacidade de trabalho. Ele é concedido para assegurados que recebiam auxílio-doença. Para concessão do auxílio-acidente, não é exigido o tempo mínimo de contribuição. Mas o trabalhador deve ter qualidades de segurado e comprovar a dificuldade para continuar desempenhando suas atividades por meio de exame da perícia médica do INSS. O auxílio-acidente, por ter caráter e idenizatório, pode ser acumulado com outros benefícios pagos pela Previdência, exceto a aposentadoria. O auxílio-acidente, por ter caráter de idenização, pode ser acumulado com outros benefícios pagos pela Previdência, exceto a aposentadoria. O benefício deixa de ser pago quando o trabalhador se aposenta. O valor desse benefício corresponde a 50% do salário de benefício que deu origem ao auxílio-doença corrigido até o mês anterior ao do início do auxílio-acidente. E o que é a aposentadoria por tempo de contribuição? A aposentadoria por tempo de contribuição pode ser integral ou proporcional. Para ter direito à aposentadoria integral, o trabalhador homem deve comprovar pelo menos 35 anos de contribuição e a trabalhadora mulher 30 anos. Para requerer a aposentadoria proporcional, o trabalhador tem que combinar dois requisitos. Gente, isso daqui é muito importante, porque tem muita gente, igual vocês viram, alguns benefícios da Previdência Social são acumulativos, né? Você consegue receber dois benefícios. Então, tem gente, às vezes também, que tem alguém da família que passa por essa situação e não sabe que tem direito ao benefício. Então, aqui fica a informação, né? Que a dúvida de um pode ajudar muitos outros. Então, fica bastante atento, porque você pode compartilhar essa informação com outras pessoas que precisam do benefício e não sabe que tem direito, tá bom? Então, olha só os requisitos que precisa preencher. Tempo de contribuição e idade mínima. Os homens podem requerer aposentadoria proporcional aos 53 anos de idade e 30 anos de contribuição, ok? Mais um adicional de 40% sobre o tempo que faltava em 16 de dezembro de 98, para completar 30 anos de contribuição. As mulheres, elas têm direito a proporcionar aos 48 anos de idade e 25 de contribuição, mais um adicional de 40% sobre o tempo que faltava em 16 de dezembro de 98 para completar 25 anos de contribuição. Para ter direito à aposentadoria integral ou proporcional, é necessário também o cumprimento do período de carência que corresponde ao número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o segurado faça jus ao benefício. Os inscritos, a partir de 25 de julho de 91, devem ter pelo menos 180 contribuições mensais. Os filiados antes dessa data têm de seguir a tabela progressiva. A perda da qualidade de segurado não será considerada para concessão da aposentadoria por tempo de contribuição. Nota importante, a aposentadoria por tempo de contribuição é irreversível e irrenunciável. Depois que receber o primeiro pagamento, sacar o piso ou o fundo de garantia, o que ocorrer primeiro, o segurado não poderá desistir do benefício. O trabalhador não precisa sair do emprego para requerer aposentadoria. Esse é um outro ponto importante. O benefício pode ser solicitado por meio de agendamento prévio pela internet, pela Central 135 ou nas agências da Previdência Social mediante o cumprimento das exigências legais. Então, esse daqui é o esclarecimento. Espero que tenha ficado claro. Se você permanece com dúvida, deixa nos comentários que a gente todos os dias traz no canal aqui, né? Informação sobre as dúvidas que vocês têm do INSS. Então, continuem comentando e acompanhando, tá, pessoal? Porque todos os dias a gente posta vídeo e a sua dúvida pode ser respondida em um deles. Então, é importante acompanhar todos os dias o canal. E a nossa charge do dia continua aí essa semana em homenagem ao cartunista Kino, que faleceu, né, infelizmente. A gente tá fazendo uma homenagem no canal todos os dias, colocando aí a nossa charge em homenagem a ele. E mais uma charge da Mafalda. Não é necessário dizer tudo o que se pensa, mas é necessário pensar em tudo o que se diz, né? Essa questão, gente, ela se trata sobre o equilíbrio emocional. Quantas vezes entramos em alguma discussão e queremos ganhar ela, não importa as consequências. muitas vezes, muita gente chega com comentários maldosos, fala coisas que não deveria pra outras pessoas, tentam desanimar outras pessoas e às vezes não é intencionalmente, mas é pela falta de pensar antes de falar. Então, fica aí uma reflexão. Pensa muito antes de você comentar se seu comentário pode, né, causar aí alguma tristeza a outra pessoa. É necessário falar o que você quer falar realmente? Então, fica uma reflexão. E tudo é como se fala também. Então, essa reflexão da Mafalda tá aí pra todos nós, né? Fica de lição de casa. E falando do abono extra de 2000, qual é o status atual? Ele já foi aprovado? Gente, ele ainda não foi aprovado. Muita gente está com dúvida, fica comentando aqui nos comentários quando que vai receber. Infelizmente, ele continua parado no CDH desde o dia 17 de julho. Mas nós temos uma boa notícia. Um novo projeto prevê o pagamento de R$ 1.045. Um novo projeto, gente, que prevê o pagamento de R$ 1.045 já está em uma etapa posterior ao do abono de 2000. Ou seja, ele passou na frente. Talvez, porque o valor é menor, tem uma chance maior de ser aprovado. Ele é um novo abono emergencial. Ele corresponde a um salário mínimo, que atualmente é R$ 1.045. Ele está sendo proposto pelo projeto de lei 4.644 de 2020. O texto do PL visa fornecer o recurso a ser pago em cota única aos trabalhadores formais, aposentados e pensionistas do RGPS, aposentados e pensionistas do RGPS, que é o Regime Geral de Previdência Social, e beneficiários do BPC Loas. BPC, você que sempre comenta que o governo não olha para você, olha só, né? Foi criada essa proposta, igual o abono de 2000, que inclui o BPC Loas também no pagamento, né? E também o pessoal da RMV, que é Renda Mensal Vitalícia. E como vai funcionar esse novo projeto? De autoria da deputada Sâmia Bonfim. Gente, essa deputada Sâmia sempre está propondo aí, né? Algum projeto em favor ao pessoal que é desse grupo, né? De aposentados, pensionistas do INSS. É importante vocês olharem o que ela está fazendo, acompanhar ela nas redes sociais e dar apoio, porque isso pode beneficiar essa classe que é tão esquecida pelo governo e que ajuda tanto a economia do país, a família, né? Que é uma classe tão importante aí para o andamento e o futuro do nosso país. Então, Sâmia Bonfim, ela é autora, né? Desse projeto. Ele visa contribuir com repertório de ações para o enfrentamento da diminuição de renda das famílias mais vulneráveis causadas pela pandemia do novo coronavírus. A proposta, ela foi apresentada à Câmara dos Deputados, pela bancada do PSOL, partido a qual a parlamentar faz parte. Para os trabalhadores empregados, a proposta, ela prevê a utilização da própria estrutura operacional do abono salarial como instrumento de mitigação de perda de renda. No entanto, no texto de justificativa do projeto, os deputados citam dados de pesquisa nacional por amostra de domicílios COVID, que segundo os quais faltava trabalho para 41 milhões de brasileiros em julho deste ano. Muita gente perdeu o emprego com essa pandemia. Comenta aqui, deixa aqui nos comentários se o pessoal da sua família já começou a se recolocar, né? Com a abertura dos comércios, como que está isso? O pessoal está conseguindo emprego? Ainda está procurando? Comenta aqui a sua situação. Os parlamentares, eles acreditam que seria possível atingir com a medida mais de 20 milhões de pessoas com idade ativa. Conforme a justificativa do projeto, os trabalhadores que serão alcançados recebem entre um e dois salários mínimos, desempenham trabalhos mais precários e instáveis e não podem fazê-lo remotamente, como faxineiros, vendedores e garçons. E olha só que bacana, deputados defendem esse benefício de MEI 45. Segundo o pilar da proposição, concede o mesmo abono emergencial ao público assistido pelo BPC e pela RMV, além de aposentados e pensionistas que recebam até dois salários mínimos. Os deputados argumentam que em razão do adiantamento do 13º, de aposentados e pensionistas por conta da pandemia, em dezembro eles ficarão sem o benefício. Os aposentados e pensionistas, na grande maioria, ajudam a sustentar toda a família. Mesmo antes da pandemia, pelo menos 10,8 milhões de brasileiros dependiam da renda de idosos e aposentados para viver, diz o texto do projeto. No caso do BPC Loas, os deputados do PSOL lembram que os beneficiários são pessoas com deficiência e ou idosos sem meios de subsistência. representam uma parcela muito vulnerável da população, o que justifica o abono extraordinário. E aí, pessoal? Esse é o vídeo de hoje. Eu espero que tenham ficado claras as informações. Muito obrigada pelo carinho. Um beijo. Até a próxima. Até a próxima. E aí, eu vou te mandar